De volta com o Viva Piauí que trabalha aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Nós estamos trazendo informações, um panorama das possibilidades desse nosso forte estado do Piauí nessa semana que antecede o dia do nosso estado, o dia do Piauí, dia 19 de outubro. Nós estamos aqui recebendo, eu e Alivaldo Barbosa, Felipe Sália, que é superintendente regional de emprego, né, do trabalho aqui no estado do Piauí, representando aí o Ministério Público do Trabalho, através da superintendência ali, na delegacia aqui do estado do Piauí. Nós vamos conversar a respeito de emprego, de geração de emprego aqui no nosso estado, mas antes eu quero convidar você, Alivaldo e superintendente Felipe Sália, a ver essas informações, os números do mercado de trabalho aqui no estado do Piauí. Os municípios que mais empregam, empregam 74,4% das vagas criadas em 15 municípios. Então, nós temos 15 municípios que estão aí com 74,4% das vagas. Os números também nos mostram que os municípios que mais geram empregos no ano passado foram Parnaíba, com 1.250 empregos, União, 1.109 empregos, Teresina, gerando 945 empregos. Isso, empregos novos. Superintendente Felipe Sália, esses números refletem exatamente o quê na nossa economia, no estado do Piauí? Primeiro, por que esses municípios se destacam nessa geração de emprego, desses novos empregos? Boa tarde, Alivaldo. Obrigado pelo convite. Esses números, eles precisam ser feitas uma análise fazendo um corte. Estes números, eles são referentes a 2018. Eles pegam todo ano 2018. Nós temos agora alguns números mais recentes. O CAGED, o último número que está disponível é agosto de 2019. Então, você tem que fazer um comparativo sempre mês a mês, considerando o corte mês, o corte ano e o corte os últimos 12 meses. Esses números, eles significam uma coisa muito importante para nós que estamos sempre vendo e acompanhando a evolução dos empregos. Teresina sofreu muito nos últimos 12 meses. Teve uma queda muito grande, principalmente na área de serviços, que é o forte de Teresina, o que é? É a prestação de serviços. A gente sabe que principalmente na área de saúde e educação. Esses números foram muito negativos para Teresina. Automaticamente, eles pesaram no geral Piauí. Mas, nós temos uma grata surpresa. O que mais significa, o que mais sensibiliza para nós o crescimento da economia é a construção civil. Sem dúvida. É o termômetro. É o maior termômetro que a gente tem sobre crescimento ou queda do emprego da economia é a construção civil. Só para se ter uma ideia, até o ano passado, a gente estava negativo em 4.800 vagas de emprego na construção civil. Esse número mudou? Mudou e mudou muito positivamente. Este ano, nós já temos mais de 1.990 vagas criadas até agosto na área da construção civil. Esse número repercute dando um saldo positivo só no mês de agosto, em torno de 1.742 empregos criados, se você pegar o saldo entre admissão e demissão. Então, nós tivemos no Piauí, no mês de agosto, 1.742 vagas criadas, sendo que o peso maior, desta vez, graças a Deus, positivamente, é o da construção civil. O que sinaliza positivamente dizer que a construção civil, ela sinaliza que está havendo a retomada do crescimento econômico. São os primeiros sinais da retomada. É o primeiro sinal. É o primeiro sinal, é a construção civil. E essa situação de vantagem até, de destaque, melhor dizendo, de Parnaíba e União. Eu imagino que o setor turístico pode ter o peso lá no litoral e aqui em União, que é o município próximo à região da capital Terezina. União, ela é bem fácil de ser explicado, por conta da usina de açúcar e álcool que tem lá, que é uma grande geradora de emprego. E, principalmente, quando você pega naquele período da contratação. Então, automaticamente, o saldo gerado lá vai ser um saldo altamente positivo. Mas ela tem a sazonalidade dela. Na época lá da colheita, ela tem uma alta contratação, retém parte destes empregos e alguns eles são demitidos e são recontratados na safra seguinte. Agora, vamos falar um pouco sobre como a tecnologia pode ajudar o trabalhador que está em casa nos assistindo a ter acesso às suas informações básicas. Por exemplo, agora a Superintendência Regional do Trabalho está com uma possibilidade, oferecendo ao trabalhador a chance de ter uma carteira de trabalho digital. Isso é simples, é fácil? É simples, é fácil e é só a gente voltar a uns 4, 5 anos atrás, vocês lembram a fila quilométrica que era às 4, 5 horas da manhã, o povo chegando para pegar a senha para emissão da carteira. Posteriormente, foi feito o agendamento que, mesmo assim, demorava em média 20 dias. Mas agora, no dia 24 de setembro, foi feita pelo nosso presidente uma portaria e pelo nosso ministro Paulo Guedes, a portaria 1065, ela institucionalizou e regulamentou a CTPS digital, que é a Carteira do Trabalho Digital. Ela é muito simples. Ela simplesmente, você entra no aplicativo do seu celular, na sua Play Store, se for Android, ou lá na loja da Apple, se for iOS, ou então, se lá, para simplificar, você entra lá no seu computador simples. Você bota www.gov.br.trabalho. Vai abrir para você duas opções. À esquerda, você tem a CTPS digital, que é a sua carteira digital. Você tem o seguro-desemprego, com a outra boa notícia ao trabalhador. Ele não precisa mais ir para a superintendência da entrada no seguro-desemprego. Ele hoje faz isso tudo online. Você facilita muito a vida do trabalhador. Eu sempre digo que o trabalhador desempregado, ele já sofre pelo próprio desemprego. E ter que passar uma humilhação de ter que agendar para dar entrada, para esperar, isso acabou. Você entra no seu computador, aonde você estiver, vai no Alan House, bote www.gov.br.trabalho. Lá você pode dar entrada no seu seguro-desemprego. As regras da reforma trabalhista, doutor Felipe, elas já estão repercutindo de algum modo no mercado de trabalho, aqui, considerando a realidade piauiense? Repercute, repercute muito positivamente, principalmente como a gente participa das mesas de negociação, lá das mediações, a gente nota uma outra postura de ambos os lados, tanto da classe patronal quanto da classe laboral. Por quê? Porque esta reforma, ela veio para melhorar as relações, para cortar a disparidade que havia entre patrão e empregado. O sindicato laboral, ele senta hoje junto ao sindicato laboral, frente a frente, sem nenhuma diferença. Ele melhorou para os dois lados. Para os dois lados. Então, automaticamente, facilita. Neste caso da carteira digital, ela faz uma revolução ao trabalhador. Ele não precisa mais ir ao ministério. A sua carteira é o seu CPF. Hoje, todas as empresas, elas estão no E-Social. Para registrar, basta chegar e informar. O meu CPF é tal. A pessoa vai lá no E-Social, o empregador lança e ele já está empregado, registrado. Para fazer o acompanhamento, aí é que entra aquela CTPS digital, que você baixa o aplicativo, que lá você tem toda a sua vida funcional, desde o seu primeiro emprego, quando você entrou, quanto era o seu salário, com a vantagem. Que lá você acompanha o seu FGTS, suas férias, décimo terceiro, abono salarial e, no caso de haver a demissão, lá no aplicativo mesmo, você solicita o seu seguro desempenho. Eu vi ali, eu vi até a experiência de baixar, mas eu fui bem sucedido. Na poma da mão. O senhor me ensinou aqui o passo a passo. Foi fácil. Realmente, eu comprovo isso. É muito fácil. Essa inovação. Agora, isso favorece também o ambiente do emprego formal? É porque, até aproveitando a pergunta do Olivaldo, o que o senhor percebe dos números? É que o Piauí desenha aí um gráfico positivo na geração de empregos? Olha, Piauí é um caso sui generis. Piauí, durante toda esta crise, ele só teve números positivos. Ele não teve um mês negativo. Os meses foram todos positivos. Às vezes, um número pequeno, um número maior. Sempre positivo, sempre positivo. Então, o Piauí é um estado que está crescendo, que vai continuar gerando muito emprego. Foi dito, ainda há pouco, pelo superintendente lá do SEBRAE, doutor Mário Lacerda, ele falou uma coisa que poucos números são analisados por este ângulo. Quando você vê a cadeia do desemprego, este desempregado, ele pode não ser mais um desempregado, mas ser um MEI. Mas, nas estatísticas, ele vai sair como desempregado. Como desempregado, porque não tem ali aquela formalização. E ele não está desempregado, ele é um empreendedor, ele é um gerador de emprego e renda. Mas, nas estatísticas, pelo fato dele ter sido anteriormente empregado, ele vai sair como? Como um desempregado. E, automaticamente, ele não é mais um desempregado, ele é um empreendedor do MEI. Tá certo. Olha, quero agradecer ao senhor, superintendente regional do trabalho, Felipe Insalha. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu agradeço. Viva a Piauí que trabalha. Muito obrigado. Já que o senhor falou da construção civil, olha, a construção civil não está inserida como prestação de serviço. É um segmento à parte nos registros estatísticos. Mas, por ser uma importante ferramenta para medir o desenvolvimento e a geração de empregos, nós nos referimos também a esse setor no programa de hoje. A construção civil é impulsionada diretamente pelas linhas de crédito imobiliário. E esses dependem da conjuntura econômica do país. Depois de um período em baixa, esse ano, a construção civil retomou e até ampliou as contratações. E a expectativa é de que dias melhores virão. Oito horas por dia debaixo de um sol escaldante e seu Francisco, ou melhor, Chicão, está sempre assim, com um sorriso largo no rosto. E olha que são 62 anos de idade, 20 na construção civil. Ele viu o segmento crescer, gerar muitos empregos e cair vertiginosamente nos últimos anos. Muitos colegas ficaram sem trabalho. Mas o operário sabe que, sobretudo em momentos de crise, a atitude do trabalhador pode ser decisiva para não deixar o emprego ruim. O trabalhador tem que ser responsável, cumprir seus horários, não bancar corpo mole. É a primeira coisa que eu digo para os meus amigos aqui, não banque corpo mole. Se você estiver muito preocupado com essa temperatura que está do bró, precisa de muito líquido também, procure nós. Nós estamos também, eu também passo parte da CIPA, estou aqui para ajudar eles, meus companheiros, entendeu? Quem resistiu vê em 2019 o setor registrar a primeira alta depois de cinco anos de queda na taxa de empregos no Piauí. Ao longo dos últimos nove meses, foram 1.184 empregos a mais, uma variação de pouco mais de 6%. Em 2019, o número de empregos começou a crescer no mês de maio e, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o índice tem se mantido positivo nos últimos cinco meses. Um dos responsáveis é exatamente o mercado imobiliário. Mas, apesar dessa elevação ter ocorrido de forma lenta, muitos empresários mantêm o otimismo. O presidente do Sinduscom aponta a retomada de obras públicas, especialmente na capital, também como impulsionadores da contratação da mão de obra. Eu diria que o responsável por isso foi essas obras novas que surgiram, né? Com algumas obras do governo federal, como o viaduto ali no tosse do mercado do peixe. Foi liberada uma verba agora, recentemente, para a tabuleira litorânea. Então, assim, de uma certa forma, a prefeitura de Teresina tem investido, tem abrido grandes vias aqui em Teresina e isso tem absorvido um pouco a mão de obra, né? Isso está compensando, inclusive, essa retração que teve no Minha Casa Minha Vida. A esperança agora é que a política econômica possa reativar o desenvolvimento do setor, que tem um histórico de um dos melhores desempenhos e pregatícios do país. A expectativa é que as reformas que sejam necessárias para estruturar o país sejam complementadas agora até o final do ano, para que a gente possa estar tendo uma perspectiva ou uma previsibilidade melhor do que vai ocorrer na economia como um todo. Para o superintendente da Caixa Econômica Federal, o cenário que se desenha indica prosperidade. O banco lidera o mercado de habitação com quase 70% de participação. Na semana passada, anunciou redução de até um ponto percentual na taxa de juros para financiamentos com recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. O índice mínimo é a taxa referencial acrescida de 7,5% ao ano e a máxima, a cobrança da TR, mais 9,5%. A opção ainda de crédito corrigido pelo IPCA, anunciada recentemente pelo banco. Nesse caso, os juros podem variar de acordo com a inflação, mas no momento são até 60% menores do que a outra modalidade de financiamento. A gente está aí vendo indicadores de desemprego melhorando e indicadores de taxa de juros reduzindo. Então, esse cenário, junto com uma oferta de imóveis que existe ainda, que nesse momento a gente tem muitos imóveis, construtores, a gente tem muitos imóveis para vender, imóveis recém-construídos, lançamentos que foram feitos e que não foram vendidos na sua integridade, não foram vendidos totalmente, ele dá para as pessoas a possibilidade de ter uma boa condição de negociação junto com a boa opção de crédito. Esses dois fatores podem e devem fazer a economia se aquecer e a construtores terem mais apetite ainda para fazer mais imóveis e colocar mais produtos à venda. Se a procura aumentar, os construtores precisarão contratar mais para atender a demanda. Trabalhadores fora do mercado voltarão aos canteiros de obras. Os serviços irão aquecer o mercado que fomenta a economia e ajuda a aumentar o poder de compra. É aguardar e apostar que a receita seja certa para fazer toda essa massa crescer. Aí vivemos a expectativa de a retomada do número de empregos e a construção civil é o que dá o primeiro sinal para essa retomada. Um outro setor aqui do nosso estado que também tem gerado e despertado muito interesse é o do turismo. Pelas belezas naturais que aqui existem e pela capacidade que o estado tem também de acolher. Estou aqui ao lado da secretária Karina Câmara, secretária de Turismo. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Viva Piauí, especial Viva Piauí que trabalha. Eu e Elivaldo Barbosa conversamos a partir de agora com a secretária de Turismo. Primeiro, falar a respeito dessa capacidade. O Piauí tem potencialmente força turística, secretária? O Piauí, eu falo que ele tem um potencial turístico muito grande. A gente tem belezas naturais que você não encontra em muitos estados brasileiros, porque a gente tem desde a parte de serras, inscrições rupestres, formações rochosas. Aí você vem para a parte do litoral, que a gente tem o único delta que existe nas Américas, na verdade, que é um espetáculo. As nossas praias, além de ser um litoral muito pequeno, é lindíssimo. Então, a gente tem um potencial muito grande. Temos cachoeiras lindas que se formam na época das chuvas, que a gente ainda tem que desenvolver esse produto. O que falta hoje é a gente terminar realmente, assim, de deixar o produto pronto para visitação. Hoje a gente tem alguns polos que já estão totalmente prontos e formados, que seria a Serra da Capivara, a Grande Teresina e o nosso litoral. Esses já estão preparados para receber turistas? Além de já estarem preparados, eles já estão recebendo turistas, tanto nacionais quanto internacionais, principalmente europeus. Está sendo monitorado por vocês? Isso. Assim, a gente tem alguns métodos que a gente consegue controlar. Aqui em Teresina, o aeroporto é feito uma análise da chegada e saída desses turistas, então já sabe qual tipo de turista que recebe, que entra e sai. No litoral, a gente está agora com um voucher eletrônico dentro do Delta. Então, o que acontece? Todos os passeios que saem para o Delta hoje são computados nesse voucher e lá a gente tem todas as informações do passageiro. Então, a gente sabe de onde ele vem, quantos anos ele tem, tudo. Todas as informações estão ali. E através desse voucher, hoje a gente vai ter uma noção muito mais concreta de quantos turistas realmente a gente recebe no Delta por ano. Em relação a São Raimundo Donato, há um esforço muito grande de integrar a Serra da Capivara via aeroporto que é lá do município, com uma construção belíssima, uma ampla estrutura, mas ainda há dificuldades para integrá-lo à aviação, até mesmo regional. Onde o governo pode entrar para enfrentar esse desafio? Na verdade, a gente está tentando estimular os empresários para que eles invistam em São Raimundo. O que acontece hoje? A gente tem um aeroporto realmente muito lindo, só que a gente não tem infraestrutura hoteleira. Se você não tem número de leitos que comporte o número de pessoas no voo, é muito difícil uma empresa aérea investir. Então, uma das coisas que hoje falta é realmente a parte da iniciativa privada investir em São Raimundo Donato. Estamos tentando agora alguns projetos justamente para isso, para tentar desenvolver a parte da infraestrutura local para que esses empreendimentos queiram ir se instalar em São Raimundo. É bem difícil para nós saber o que é que vem primeiro, se seria o estímulo aos voos ou se as vagas de hospedagem. No caso, você está deixando claro que a vaga de hospedagem é o primeiro passo. É porque uma empresa aérea, para você ir para lá, ela não vai descer se você não tem onde hospedar os turistas que estão chegando. A gente tem, infelizmente, muito pouco leito hoje em São Raimundo. Mas a gente está se trabalhando, o governador está com um projeto para uma cidade turística lá em São Raimundo Donato, que a gente quer desenvolver, que vai ser uma área para que os hotéis fiquem, restaurantes, todos num único lugar, que na verdade é em Coronel José Dias, não é em São Raimundo, fica bem dentro da serra. A gente acabou a parte da Serra da Capivara, né? É, exatamente. Exatamente, é um lugar maravilhoso. 40 quilômetros lá. E a gente está querendo desenvolver exatamente essa parte para aqui, para que a gente consiga levar empreendedores para lá, que é a parte que o governo já não pode fazer. O esforço é despertar a iniciativa privada ainda aqui na região. Exatamente, porque a gente deixando uma estrutura formada de infraestrutura física, a gente consegue atender. A gente está vendo agora também o projeto de uma adutora para lá, porque a gente também tem problema de água. Então, são projetos que a gente sabe que está agora trabalhando em andamento para ver o que a gente consegue melhorar na região para atrair esses investimentos. Elevaldo Barbosa, vamos falar agora de alguns pontos do estado do Piauí que são possíveis, que costumam, que tem aquele apelo que leva o turista para lá. Santa Cruz dos Milagres, Elevaldo, você já foi para lá quantas vezes? O santuário de Santa Cruz dos Milagres, nem lembro mais, quantas vezes eu falo. Fui para lá ainda com a estrada de chão, da BR-316 até ali São Félix e chegando em Santa Cruz, São Miguel da Baixa Grande, melhor dizendo, e até São Félix, todo o Vale do Sambito, até chegar na cidade de Santa Cruz, que é um festejo que atrai multidão. Isso ainda na época da igreja menor, né? Menor, lá no morro. A igreja original está lá ainda, a igreja, o santuário é bem menor. Logo depois, esse grande esforço aí que resultou na construção de uma catedral, uma igreja muito, além da beleza arquitetônica, tem também amplo espaço e tudo mais. É uma romaria de dimensões enormes. Chama, de fato, a atenção. Tanto é que tem um circuito turístico, o Piauí, né? Um circuito do turismo da fé, em que já se começa a trabalhar. A cadeia turística já começa a ter olhos voltados para este segmento. Vocês estão atentos a isso da Secretaria de Turismo, secretária? Claro, é assim. Eu acho que vocês já ouviram falar do Investe Turismo. O Investe Turismo é um projeto do Ministério do Turismo, junto com o governo e o SEBRAE. E foram escolhidos dois projetos que o Piauí faz parte para ser trabalhado no Investe. Um deles é justamente Teresina com Santa Cruz dos Milagres e Serra da Capivara. E o outro é a Rota das Emoções, onde se encontra o nosso litoral. E esse projeto, ele vai ter um dinheiro que vai ser investido em projetos, capacitações, missões técnicas, justamente para quê? Para que essas cidades que estão dentro desses polos turísticos consigam se desenvolver mais. E Santa Cruz foi um dos projetos eleitos. É muito gratificante, porque o turismo religioso é muito forte no Nordeste, principalmente. E o Piauí, a gente percebe que você tem vários lugares além de Santa Cruz que também tem esse foco. Com essas possibilidades. Com essas possibilidades. Vento Floriano, Oeiras. Oeiras, exatamente. E datas específicas. E hoje a gente está pensando em se trabalhar também um caminho para se fazer a rumaria até lá. Já tem alguns projetos que a gente está estudando para ser feito esse caminho. E uma trilha de UTV, seguindo a trilha das emoções. Também estamos com um projeto de fazer levantamento de trilha tanto para Santa Cruz, quanto para Amarante e para Piripiri, para sete cidades. O que falta para essas cidades que você citou, Amarante, especificamente Amarante e Santa Cruz, para que ofereçam ao turista todo o conforto eventual que ele precise, toda a estrutura que ele precise. Também o mesmo problema das instalações? É, Santa Cruz, se você ver, a gente não tem nenhum recurso lá para atender o turista que vá para ficar. Então, seria o turista de um dia, que ele vai, vai passar o dia e retorna. Então, a gente ainda precisa desenvolver muito a infraestrutura da região. E é aquele problema, o que vem primeiro e fica aquela situação. Mas eu acho que a gente conseguindo desenvolver essas rotas para os romeiros, com mais segurança, para que eles consigam fazer e começar agora a qualificar as pessoas que trabalham dentro do turismo, porque isso é importantíssimo. Se a gente não qualifica, eles são lugares muito simples, que estão começando no turismo agora. É uma coisa que, para eles, é muito difícil de entender que eles fazem parte daquilo. Eu falo que eles têm que se sentir, é pertença, né? Se sentirem que eles estão dentro daquele projeto, que eles fazem parte de um todo. E aí eles começam que nem Pedro II. Eu falo que Pedro II hoje é um caso de sucesso, porque as pessoas, elas assumiram aquilo e elas se sentem parte do processo, trabalham, e aquilo foi desenvolvendo de uma maneira surpreendente. E isso a gente precisa trabalhar nesses outros municípios menores. Que as pessoas abracem. Abracem, exatamente. Começa em nós, hein, minha gente, essas transformações. Elevaldo, não vou nem me perguntar quantas vezes você foi a Parnaíba, porque eu acho que você vai aí de um período até maior, né? Muita frequência. Muita frequência. Parnaíba, Elevaldo Barbosa, o que era Parnaíba, o que era Luiz Correia, o que era o litoral do Piauí há 30 anos atrás, quando você começou as viagens do Piauí? Olha, eu considero que Parnaíba, o impacto é situado, a paisagem de Parnaíba aí, de início, do final da década de 1980 para hoje, isso é envolvendo todo o litoral, as cidades que integram o litoral do Piauí, Cajueiro da Praia, com Barra Grande ali, um complexo que evoluiu demais, além de Luiz Correia, com as praias ali do Coqueiro, Atalaia, Parnaíba, Ilha Grande, com o Porto de Itatus, que é o portal ali, uma das alternativas para o delta do Parnaíba. Tanto é que no bloco anterior, nós mostramos aqui os dados que revelam a punjança da economia em Parnaíba e eu também concordo na avaliação que atribui essa punjança ao turismo. Olha aí, paisagens belíssimas e que revelam todo o potencial turístico que tem essa região do Estado. E aí nessas imagens, em alguma dessas imagens, Elevaldo, nós temos algumas paisagens que não mudaram ao longo desses 30 anos, afinal de contas temos o Porto das Barcas, temos o centro de Parnaíba, essas imediações aí, que foi inclusive tombada como patrimônio cultural. E agora com o advento da energia eólica aí na Praia de Pedra do Sal, que muda o cenário e também não deixa de ser um incremento na infraestrutura que acaba repercutindo também lá na região. Em 2004, Gilson, eu lembro de uma reportagem que eu participei diretamente, de conhecer o roteiro integrado envolvendo o litoral dos estados do Piauí, do Maranhão e do Ceará. Então, esse roteiro começava em Luiz Corrêa, indo até Camusim, Jericoacoara e terminando aqui nos lençóis moranhenses de forma integrada. E hoje nós temos aí como novidade, passado aí quase 15 anos, a Rota das Emoções, que foi recentemente lançada e que é um projeto aí com repercussão muito grande, um impacto muito forte no desenvolvimento do turismo litoral do Piauí. Bom, pela forma como a Elevaldo descreveu a região secretária, nós temos ali no litoral várias possibilidades. Turismo de aventura, turismo histórico, turismo de várias formas. Como é que, quais são os planos da Secretaria de Turismo para essa região? O litoral, ele tem um leque realmente muito amplo. A novidade agora é a trilha das emoções, que a gente lançou agora em agosto. Estamos divulgando, divulgamos ela na Bave agora, na feira internacional que teve, que é a maior da América Latina. Estamos indo agora para Gramado, começo de novembro, vamos fazer também o lançamento dela em Gramado. E a gente está começando a mandar isso para as operadoras de fora para que tragam um turismo especializado em esporte mesmo. A gente tem, o OTV hoje é um esporte que ele está sendo muito solicitado e vem turmas enormes que vêm para cá só para fazer esse tipo de esporte. Então, a gente acredita que agora vai começar a movimentar bem. Desde quando inaugurou para cá, só que na região de Terezinha, em torno de Terezinha, a gente está tendo muito contato das pessoas que querem saber como fazer, para fazer a trilha, como funciona. Então, a gente já tem um site da trilha que tem todas as informações lá dentro. Quem tiver o seu próprio TV pode ir abaixar o mapa e fazer a trilha. E ela está lindíssima. Então, esse é um dos pontos-chave hoje. Mas, além disso, a gente tem a Barra Grande, que está cada dia mais despontando no mercado internacional. Um mercado internacional, né? Exatamente. Ela realmente virou um mercado internacional, principalmente pelo Kitesurf. O segundo semestre é tão lotado que a gente não consegue lugar para ficar essa época do ano. No novembro lá, para você conseguir um lugar para se hospedar, é um milagre. Porque a coisa está assim... Já tem pousadas que não tem vaga até o final de 2020. Com toda essa demanda, já demandaria um aeroporto, um aeródromo? Como é que vocês estão pensando? Já está previsto um aeródromo. Na verdade, o aeródromo já está previsto e provavelmente será em forma de PPP. Está sendo analisado como que vai ser feito. Mas, tudo indica que vai acabar sendo o PPP. Mas, ele já está na programação. E, agora, a gente quer trabalhar muito a questão dos voos charters para a Parnaíba. Porque, como a gente tem problemas muito sérios de malha aérea, né? Então, um foco do governador é que a gente consiga esses voos charters de fora do país e de dentro também para a Parnaíba, para trabalhar essa parte da Rota das Emoções. Que não são voos regulares? São voos fretados, vamos dizer assim. A gente freta um voo e, por exemplo, se eu vou fretar um voo da TAP de Portugal para ir para a Parnaíba. Então, eu tenho que lotar esse voo para ir e voltar. Então, são parcerias com as grandes operadoras de fora do país para que vendam os produtos e coloquem nesse voo fretado que viria direto de Portugal para a Parnaíba. É um projeto que a gente está começando a se trabalhar agora. A gente já teve, há uns anos atrás, os voos da Itália. Que vieram voos charters que vinham para cá logo que começou o aeroporto. Tiveram alguns. E é, mais ou menos, o mesmo formato que a gente quer voltar a trabalhar. E estamos atrás de vários investimentos grandes agora para o litoral, que depende muito também agora da liberação da água, né? Da adutora ficando pronta. A adutora do litoral, né? Exatamente. Previsão junho do próximo ano que estão entregando. E estamos com projetos para assinamento básico também, que a gente ainda não tem. Então, a gente está com bastante projeto agora para tentar colocar em prática no próximo ano. Eu quero agradecer a senhora, a secretária de turismo. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês, é um prazer. Muito obrigada pela participação aqui conosco no nosso Viva Piauí que trabalha. Quero agradecer a você mais uma vez, Elivaldo Barbosa. Mais do que agradecer, parabenizar a você, Elivaldo, por ter percorrido esse estado ao longo desses 30 anos e acumulando essas informações, esse conteúdo que você partilha conosco nesse Viva Piauí que trabalha. Experiência gratificante, não tenha dúvidas. E a Elivaldo Barbosa, 30 anos de Piauí que trabalha. E eu, claro, quero agradecer principalmente a você que nos acompanhou hoje, nesta edição do Viva Piauí que trabalha. Lembrando que nós vamos voltar amanhã, a partir de 1h30, com o Viva Piauí que trabalha, falando para você do emprego do futuro. O que o futuro nos coloca como desafio na formação de mão de obra, na qualificação, nesse novo emprego e um novo mundo que está cada vez mais perto de nós. Voltamos amanhã com o Viva Piauí que trabalha, agradecendo a audiência de todos vocês. Muito obrigado. Até amanhã.